Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje vamos conhecer a história da Melisa Macedo, que foi aprovada no concurso da PF e também da PRF. Está aqui em São Paulo e vai contar para a gente como foi essa preparação. Melisa, seja muito bem-vinda e parabéns. Obrigada. Para a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que estão assistindo. Meu nome é Melisa Macedo, eu sou alagoana, tenho 26 anos, sou formada em Engenharia Civil e prestei os concursos da PF e da PRF e fui aprovada. Mais uma engenheira aprovada, então, nesses concursos. Esse foi o primeiro? Esses foram os primeiros? O primeiro concurso que eu fiz foi o da PM de Sergipe, em 2018. Foi a primeira experiência que eu tive em um dos concursos. Mas depois disso, só esses dois mesmo, porque também teve a pandemia, então não teve outros concursos. E como que você decidiu a área policial? Então, na verdade, eu não sabia o que eu queria. Eu estava na faculdade ainda, em 2017, foi quando eu iniciei meus estudos. E aí eu não sabia, eu estava perdida, não sabia o que eu ia fazer, que área que eu ia seguir. Só sabia que a minha área não estava boa para concurso. Aí, na época, eu sabia que estava aberto esse edital da PM de Sergipe, aí eu pensei, ah, então vou fazer só por uma experiência. E aí eu fiz, acabei ficando classificada, não fiquei nas vagas, mas fui classificada, e isso já me deu um ânimo. E eu pensei, ah, acho que eu iria gostar da área policial. A partir disso foi que eu foquei na área policial mesmo. E agora você já se enxerga como uma policial? Agora eu já me enxergo como policial, já não penso em outra coisa mais. E como que você conheceu a Estratégia? A Estratégia eu conheci em 2019, pelo YouTube, quando vocês lançaram o curso da PCDF, que vocês transmitiram ele inteiro pelo YouTube. E aí eu assisti todas as aulas que foram transmitidas, e aí gostei demais do modo que vocês ensinam, dos professores. E aí foi quando eu decidi realmente estudar só com vocês. E quando você começou a estudar para esses concursos da área policial, o que você preferia? PDFs, videoaulas? Como que era a sua organização nos estudos? Então, de início, eu acho que como quase todos os concurseiros, a gente começa com o vídeo, para entender mais ou menos como funciona o mundo dos concursos. Mas aí depois que eu já estava mais acostumada e tudo, aí eu comecei a preferir PDF, porque era mais focado, né? Eu conseguia ler mais rápido, porque a aula você tem que ir ali no ritmo do professor, né? Já o PDF não, você vai no seu ritmo, você consegue ler mais rápido, você pula algumas partes que você acha que já sabe. E aí eu comecei a preferir PDF. Você tinha que conciliar trabalho com os estudos ou conseguiu se dedicar integralmente? Então, quando eu iniciei em 2017, bem no final de 2017, eu estava estagiando, estava terminando minha faculdade, aí eu tinha que conciliar. Em 2018 eu me formei e aí eu comecei a trabalhar na área, fiquei sete meses como engenheira trabalhando, e aí eu trabalhava nove horas por dia, era muito pesado. E aí eu vi que eu não queria aquilo para mim, eu queria realmente só estudar, porque eu não estava conseguindo estudar muito. Consegui estudar uma hora, duas horas, depois do trabalho, né? E aí foi quando eu decidi sair do trabalho e realmente só focar no que eu queria, né? Num concurso. E a partir disso foram quantas horas por dia? Aí em 2019, quando eu saí do trabalho, eu passei a estudar o dia inteiro, assim. No início eu não contava as horas. Depois que eu passei a contar, eram oito, nove horas líquidas em 2019. E como que você distribuía as matérias? Quantas por dia você conseguia estudar? Eu estudava por ciclo. Eu fazia uma lista com as matérias que tinha no meu edital e eu ia seguindo essa lista. Aí eu estudava uma hora por matéria. Eu estudava uma hora de português, uma hora de constitucional, uma hora de... Aí eu ia seguindo até acabar o meu dia. Então, às vezes eu conseguia estudar cinco matérias por dia, seis matérias por dia, dependia do dia mesmo. E além de ler o PDF, você fazia resumos, você grifava, fazia questões? Não, eu não fazia resumo. Para mim, era suficiente o resumo que tinha no PDF. Eu só lia o PDF, fazia muitas, muitas questões, fazia todas que tinha nos PDFs. Depois eu ia para o site de questões, fazia mais questões. Acho que nesse tempo todo eu fiz mais de 40 mil questões. E eu acho que isso foi um diferencial, assim, para eu conseguir a aprovação. Também focava muito em ler, ler e seca, né? Mas, assim, eu acho que o que eu mais gostava realmente eram os PDFs. Eu acho que foram muito essenciais para mim. E para a prova discursiva, como que você se preparou? A prova discursiva, eu assisti uns vídeos da Janaína. Ela ensinou um... Um esqueleto. É, um esqueleto. E aí eu meio que decorei, né? Entre aspas, esse esqueleto. E aí eu repetia nas outras redações que eu fazia. Mas aí eu ficava sempre treinando. Toda semana eu fazia uma redação, junto com o simulado. Então, simulado você fazia também? Isso, fazia sempre simulado. Toda semana, um simulado, pelo menos. Às vezes eu chegava até a fazer dois, mas aí depois eu vi que não precisava fazer tanto assim, né? Porque o simulado é mais para você ver a questão do tempo, para ver se você consegue fazer as questões e a redação naquele tempo, que será a prova. E aí eu fazia pelo menos um por semana. E como que você conciliou os estudos da PF e da PRF? Você tem foco em qual? Então, na verdade, eu não pensava em fazer PRF. Eu queria mesmo uma polícia judiciária. Eu comecei estudando para a PCDF. Depois, como foram suspensas as provas, aí eu acabei estudando para a PF. Inclusive para aproveitar, porque as matérias eram bem parecidas. E aí eu não pensava em fazer PRF. Mas aí quando saiu o edital, eu pensei... Ah, eu já estou nessa há tanto tempo, não fiz quase nenhuma prova, então eu acho que eu vou fazer. E aí eu só estudei realmente no pós-edital, as matérias que eram diferentes. Aí é aquela questão do ciclo. Eu adicionei no meu ciclo trânsito, ética, mas o meu foco realmente era para a PF. Eu estudava mais as matérias da PF. E o TAF? Como que você se preparou? E está se preparando, né? Porque da PRF já foi. Você foi aprovada. Isso. Mas falta da PF ainda, que será dia 4. Que é o seu foco. Isso, que é o meu foco. Eu me preparei. No início eu saía para a academia mesmo. Lá eu tentava correr na esteira e tudo. Depois eu passei a treinar na rua. Corria na rua, fazia barra, fazia abdominais, tudo. Eu sempre treinei junto com os estudos. Eu acho que era um escape, assim, né? Para sair do estresse, de ficar só em casa estudando. Então eu achei muito importante estar sempre treinando. E o que te motivava? Ah, o que me motivava é que, assim, desde criança eu sempre quis ser bem-sucedida em alguma coisa, em alguma carreira. Eu não sabia ainda o que, mas quando eu me identifiquei com a área policial, eu disse não, então eu vou fazer os melhores concursos da área e eu vou passar. E era isso que me motivava. Eu acho que eu mesma, assim. E a sua família te apoiou? Sim. Minha mãe e meu pai foram o meu ponto de apoio, né? Os dois principalmente. Mas meus irmãos, minhas primas, meus primos, amigos. Todo mundo sempre me deram força com palavras, né? Com ajuda, assim, psicológica. E minha mãe e meu pai com ajuda financeira, lógico, né? Porque eu fiquei sem trabalhar esse tempo todo. E é isso. Muito apoio sempre. Graças a Deus. E a sua vida social, você teve que abdicar alguma coisa? Sim. Com certeza. Eu tive que parar de sair. Minhas amigas, eu tive que parar de ver tanto, né? Às vezes a gente saía ainda porque estava muito cansado de estudar, a gente, né? Era importante, eu acho, também, para não ficar com o psicológico tão abalado, né? Porque essa fase é a bala demais do psicológico. A pressão é grande. Isso. E aí, mas aí eu diminui bastante as saídas. Teve um tempo que eu praticamente não saía. E também como coincidiu com a pandemia, né? Acabou que a gente realmente tinha que ficar em casa. E para a prova, você foi confiante? Eu não fiquei nervosa. Eu fui tranquila, eu encarei, assim, como um simulado. Eu pensei, eu vou imaginar que eu estou em casa fazendo meu simulado que eu faço toda semana. Então, é isso. Não tem por que ficar nervosa. E eu fiquei muito tranquila. Até fiquei, assim, sem acreditar que eu estava tão tranquila. Fiquei até com sono na hora da prova. Nossa. Mas, eu acho que essa tranquilidade me ajudou muito. E foi isso. Eu pensei, o que Deus quiser, vai acontecer. Porque você podia, você tinha feito. É. Eu já tinha me preparado do melhor jeito que eu achei que eu poderia ter feito. Então, era só confiar e dar o meu melhor. E na prova, você teve alguma estratégia? Deixou algumas em branco? Começou pelas mais fáceis? Na verdade, é o que os professores não indicam. Eu não quis olhar o tema da redação para não ficar nervosa. Porque isso me deixava um pouco apreensiva. E aí, eu não olhei. Fiz só as questões primeiro. Comecei pelas questões que eram mais rápidas de fazer, né? Que eram as questões de direita. Deixei a estatística por último, que estava bem difícil. RLM também, né? Que demora um pouco. Fiz primeiro as que só precisava ler e marcar. As que requeriam cálculo, eu deixei por último. Mas aí, deu tempo de fazer tudo. Quando eu terminei, que eu olhei a redação, eu fiquei muito tranquila, muito aliviada. Porque o tema foi bom. Deu tempo de fazer tudo e sobrou tempo. Olha só, saiu com a sensação que tinha ido bem. Mais ou menos. Assim, eu sabia que eu tinha ido bem em quase todas as matérias. Exceto estatística, né? Que eu acho que foi uma surpresa para todo mundo. Foi muito pesada. Contabilidade também. É porque caíram as questões de contabilidade pública que a gente imaginava que não iria cair. Mas o resto, eu estava confiante. Aí, não tinha como saber se eu seria aprovada ou não, né? Era isso. Só ia esperar o resultado para ver. E aí, quando viu o seu nome na lista de aprovados, qual que foi a sensação? Ah, foi uma felicidade sem tamanho, assim. Não tem como explicar. Porque é uma coisa que a gente quer por tanto tempo, né? A gente se dedicou tanto. E quando realmente vê que deu certo, nada explica, assim, aquele momento, sabe? De felicidade. Acho que só passando por isso para saber realmente a alegria que é. E valeu a pena, então? Ah, com certeza. Valeu a pena. Faria tudo de novo, se fosse preciso. Se você pudesse apontar erros na sua preparação, o que você diria? Eu acho que eu demorei muito para aprender a estudar. Talvez não seja um erro, porque é necessário a gente passar por isso também, né? Para realmente aprender. Mas eu passei muito tempo estudando errado, vendo só vídeo-aula, que hoje eu vejo que não é interessante, né? Bom, você ver PDF, fazer questões. Então, acho que o erro foi esse. Mas eu vejo como necessário para aprender. Acho que todo mundo tem que passar por isso. E qual foi o seu maior acerto? O maior acerto foi sempre querer dar o meu melhor, dia após dia. Sempre eu acordava pensando, hoje eu preciso estudar melhor que ontem. Não quer dizer mais horas, mas sim de um jeito com mais qualidade do que ontem, entendeu? Então, acho que esse foi o maior acerto, porque eu estava sempre motivada, sempre tentando melhorar. E eu acho que isso foi essencial para a aprovação. Então, em nenhum momento você pensou em desistir? Não. Assim, claro que na hora do cansaço, na hora do estresse, né? A gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu poderia estar vivendo, fazendo outras coisas. Poderia estar saindo com meus amigos, sei lá. Mas depois que passa esse momento de estresse, a gente pensa, não. É isso, eu preciso fazer isso, porque é um propósito meu. Eu estou me dedicando, então eu vou continuar. E aí, assim, pensar em desistir de verdade, nunca pensei, não. Então, agora para a gente encerrar essa entrevista, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, uma mensagem de motivação para que elas também não desistam. Continue, mesmo que você ache que está muito difícil, que você está sofrendo, acho que todo mundo sofre mesmo nessa época, é muito contucado. Só a gente que passa sabe, mas assim, não desiste, porque ver o seu nome na lista de aprovados, eu garanto que não vai ter, talvez tenha outras felicidades na vida comparáveis, mas é uma das mais, com certeza, mais felizes. Vai valer a pena. Continue. Melisa, muito obrigada. Novamente, parabéns pela sua aprovação e obrigada por ter vindo aqui em São Paulo. Muito obrigada. Bom, e para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, parabenizando a Melisa também. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima!